A gente vai conversar agora aqui no Bandirinhos São Paulo com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Obrigada por atender aqui a reportagem da Bandirinhos FM. Um bom dia. Alô, prefeito? Estão aí. Alô, estão me ouvindo? Agora sim a gente consegue ouvi-lo. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao Bandirinhos São Paulo. A cidade de Campinas retornou à fase mais restritiva, à fase vermelha do Plano São Paulo. Queria saber exatamente quais são os números hoje dos casos de Covid-19 em Campinas. Qual foi a aceitação no município em relação a isso. Quer dizer, e também a ocupação hospitalar, porque é outro dado fundamental para que uma cidade discuta e pratique a flexibilização. Olha, nós estávamos na cor laranja e mesmo na cor laranja eu pratiquei o laranja restritivo. Ou seja, nós não abrimos, já fazia duas semanas que nós não estávamos abrindo comércio, nem de rua, nem de shopping. Então, muita pouca coisa mudou da cor vermelha para a cor laranja. Porque, por decisão autônoma minha, nós já estávamos com cautela justamente por causa do índice de ocupação de leitos. Campinas foi a cidade que mais aumentou percentualmente leitos de UTI. Nós aumentamos mais de 140% a oferta de leitos públicos para a população. Nós temos um índice, que é importante falar, que é um dos menores de letalidade. A letalidade você pega o número de casos, de óbitos, e divide pelo número de casos confirmados. Campinas, nós estamos mantendo a taxa de 3,7. Hoje nós estamos, um boletim de agora de manhã, o mais recente, nós estamos com 10.474 casos confirmados. E temos, ao todo, o número de óbitos 384. Sendo que a ampla maioria deles, pessoas com mais de 60 anos e com outras comorbidades. Então, Campinas está conseguindo cuidar, tratar das pessoas que ficam doentes. E nós já temos um número de mais de 17 mil pessoas recuperadas. Tiveram Covid, ou mais leve, ou mais forte, e se recuperaram. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, perfeito? Essa é uma preocupação nossa. Nós estamos com 90% nas três esferas. Esfera pública municipal, esfera pública estadual e também particular. Eu estou entregando amanhã mais 50 leitos, sendo 10 de UTI e mais 40 de retaguarda. E Campinas tem uma característica que não é agora do Covid. O IBGE, ele fez uma pesquisa, cidades do Brasil que mais recebem pacientes de outras cidades. E Campinas está nos primeiros lugares. Então, o nosso grande problema aqui é a nossa região metropolitana, que se serve da saúde de Campinas. Por isso, nós temos pedido um apoio, tanto ao governo estadual, quanto ao governo federal, que nos ajude nesse sentido. Que nesse momento, a gente possa fazer a triagem desses pacientes para outra região, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo. Que foi o que nós fizemos por São Paulo quando São Paulo passou o apuro. Campinas recebeu muita gente de Ferraz de Vasconcelos, de Franco da Rocha, cidades que não são da nossa região metropolitana. A região paulistana mandou pacientes para cá e nós socorremos porque percebíamos o apuro que São Paulo estava vivendo. Então, agora nós estamos pedindo essa reciprocidade. Prefeito. Só rapidinho, Helen. Prefeito, quando o senhor fala sobre o atendimento de munícipes do entorno, americana, outras cidades ali do entorno, há um levantamento, um porcentual de quantos pacientes hoje se tratam, tem recorrido ao sistema de saúde de Campinas e que não são de Campinas? Sim. Esse levantamento, curiosamente, Sheila, ele não mudou depois do Covid. Antes do Covid, o ano passado, nessa época, nós tínhamos 40% de pessoas que não são de Campinas. E agora, com o Covid, ele permanece o mesmo, 40%. E isso não é uma reclamação. Campinas compreende a sua vocação de cidade líder da região, sabe que nós temos ônus e bônus por termos essa grande... Campinas foi classificada agora recentemente, vocês devem ter acompanhado, pelo IBGE como uma das metrópoles do Brasil. É a única metrópole que não é capital. Então, faz parte da nossa vocação esse atendimento de saúde. O que acontece agora é que o Covid é uma doença mais complicada. Inclusive, está tendo uma transformação. Ontem, meu secretário de saúde fez uma fala que tranquilizou a cidade, porque até bem pouco tempo atrás, as nossas internações, elas estavam sendo muito longévolas. Porque Campinas tem um bom IDH, tem uma boa longevidade, mas as pessoas mais idosas, quando elas ficam internadas, até nada. Então, enquanto a média era de 14 dias em outros lugares, nós chegamos aqui até um mês. Agora, esse tempo já está diminuindo. Então, é sinal também que a doença vem... A gente está conseguindo pegar as pessoas numa fase mais inicial da doença. Nós fizemos um grande inquérito sorológico. Nós testamos, como se fosse uma pesquisa eleitoral, nós fizemos uma pesquisa do Covid. Foram quase 2 mil testes. E que deu números muito importantes. Por exemplo, a nossa subnotificação é um terço do que é a subnotificação do Brasil. E aí, a gente conseguiu, por região, fazer ações para poder conter a doença. Prefeito, na rede municipal da cidade, vocês têm 119 leitos, todos estão ocupados. O senhor falou em uma ocupação em todas as redes, em cerca de 90%. Mas, recentemente, há poucos dias, o senhor tinha dado uma entrevista falando que estava tudo ocupado. Agora, não. Está tudo 90%, como o senhor tinha pontuado aqui para a gente. Não, não. Nós, na rede municipal, o número é um pouco maior que isso. Acho que são 145 atualizados agora, talvez assim, porque nós estamos todos os dias carregando novos leitos. Mas, na municipal, nós estamos com 98%. É importante, o secretário de saúde, o doutor Cármen, ele fala isso. A ocupação de leito, ela é preocupante quando ela chega num grau de saturação? Claro que é. Mas, é importante as pessoas usarem os leitos, né? Porque, no leito, no hospital, a pessoa tem condição de receber o melhor tratamento. Então, nós começamos a adotar o seguinte. Aquela pessoa que está já com alguns sintomas, a gente faz o leito de retaguarda. Se ela começar a ter algum tipo de complicação, por menor que seja, a gente já transfere para a UTI. Porque uma coisa é a pessoa na UTI. Outra coisa é a pessoa entubada, né? Vocês devem estar acompanhando aí no Brasil todo. Eu, além de prefeito de Campinas, eu tenho a incumbência de presidente da frente dos prefeitos. Nós vamos ter uma reunião amanhã com o ministro Pazuello. E um problema hoje seríssimo no Brasil é a falta dos mil relaxantes. É um medicamento que a pessoa toma para poder ser entubada, para poder relaxar os músculos, né? Porque a entubação é muito agressiva para o organismo. E os prefeitos estão muito preocupados porque esse medicamento está em falta no Brasil todo. Em Campinas, nós não temos esse problema. Eu consegui fazer uma grande compra logo no início. E a gente tem aqui um estoque para a cidade. Estamos até emprestando para a rede privada. Mas hoje no Brasil são três os grandes problemas. É a falta desse mil relaxantes. A falta de RH. Porque o médico intensivista ou os profissionais intensivistas, eles não existem assim tão grande quantidade. É uma profissão que tem que ter muito treinamento. Inclusive, nós estamos fazendo isso aqui no nosso hospital Mário Gatti, que também é um hospital universitário. Essa foi uma dificuldade da cidade de Campinas, né? Foi uma dificuldade pontual aí na cidade de Campinas, a falta de recursos humanos, né? Na verdade, é no Brasil todo. Campinas tem um índice muito bom. Nós temos várias faculdades de medicina. E eu fiz um programa aqui que se chama Mais Médicos Campineiro. É um pouco o que seria para as pessoas que estão te ouvindo e entenderem. Aquele que tinha nível nacional, nós fizemos aqui. Mas fizemos com médicos formados, que já tinham se formado, como se ele fosse fazer uma pós-graduação em medicina da família. Isso nos ajudou porque nós recrutamos quase 200 médicos. Agora, é uma coisa assim, o médico, ele dá plantão, geralmente é um, dois dias por semana. Então, existe a necessidade de uma rotatividade e de uma grande quantidade de profissionais. Na conversa amanhã com o general Pazuello, o ministro da Saúde, a gente vai colocar algumas regiões do país, como é o caso do Nordeste, que hoje aparece aí com um dos maiores índices de mortes, que está mais dramático aí a falta de profissionais. Prefeito, só para deixar claro, essa reunião aí importante de prefeitos com o ministro Pazuello, o senhor falou sobre algumas demandas que são importantes, da ausência de relaxantes ou da falta de relaxantes. A gente já falou sobre esse assunto bastante aqui, que preocupa de fato no atendimento. O que mais além disso? Quando o senhor falou de RH, o senhor está falando da falta de reagentes também para a realização de testes. O que mais está na pauta de demanda ou na mão de obra mesmo para valer? Então assim, são vários assuntos, mas eu até falei com os prefeitos para a gente não se perder na pauta com o ministro. São três que nós vamos abordar. Então é o mil relaxantes, que são os remédios. RH, que eu falo, é recurso humano, são profissionais da área de saúde. Para o governo tentar alguma ferramenta para que a gente possa, os prefeitos possam ter acesso. Até mesmo porque o preço, o custo desses profissionais elevou muito. Um plantão médico, que antes era cobrado R$ 1.500, R$ 1.600, hoje está R$ 3.500, um plantão de 24 horas. Então o custo aumentou muito. E o terceiro são os repasses, né? Que eu quero aqui fazer justiça. O ministro Pazuello melhorou do que estava antes. Essa semana nós tivemos a portaria 166, que fez a distribuição de recursos. Mas ainda tem muita coisa travada lá no ministério, que se anuncia o recurso, mas o recurso não chega na ponta até as prefeituras. E uma reclamação que também tem tido de algumas regiões do país é um descompasso entre o governo estadual e governo municipal. Nós não estamos tendo isso aqui em São Paulo. Mas muitos prefeitos de capitais reclamaram e pediram que eu colocasse na conversa amanhã que eles, os equipamentos, os remédios, são mandados para o governo do estado e muitas vezes não chega até a capital ou aos municípios que precisam. Agora, prefeito, gostaria que o senhor fizesse aqui uma autocrítica, porque eu acho que é importante num momento como esse em que os gestores públicos também estão diante de um desafio importante e vão acertar e vão errar. Houve erros nas tomadas de decisão em Campinas para que agora a gente esteja falando em retrocesso, em passos atrás, na flexibilização? Erros do ponto de vista gerenciais? Quer dizer, não funcionou essa reabertura em Campinas, por isso esses passos atrás? O senhor discorda da decisão do Plano São Paulo? E também acrescentar aí uma decisão que saiu na semana passada da Justiça em Campinas determinando a suspensão das atividades religiosas exatamente porque houve o entendimento de que não havia segurança ou tranquilidade o suficiente para que esses cultos, essas missas fossem realizadas. Bom, vamos lá então. Eu acho que a autocrítica faz parte de tudo que nós fazemos na vida. seja você gerindo uma cidade, que é uma grande responsabilidade, ou qualquer outra atribuição de responsabilidade do ser humano. Agora, nesse caso, eu digo o seguinte, todos estão fazendo um grande esforço para acertar. Nós tivemos, nos Estados Unidos, 80% dos estados retrocedendo. Nós tivemos a Coreia do Sul retrocedendo. Nós tivemos no Brasil, Porto Alegre, Curitiba. Então, eu acho que errar é você não fazer aquilo que você tem que fazer no momento com as informações que você tem. E eu acho que aqui em Campinas nós fizemos sempre isso. Tanto que nós começamos a quarentena dez dias antes do que São Paulo começou. Eu comecei no derby, Guarani e Ponte Preta, fui muito criticado. Eu suspendi a torcida. Naquela época, as pessoas acharam inimagináveis a atitude que eu tomei. Depois, a gente começou a ver mundo afora, os estádios vazios, até que foram canceladas mesmo as partidas de futebol. Há gente que agora fala assim, ah, não podia ter esperado um pouco mais para começar essa quarentena. Agora, tem outras correntes que falam, por que não começou lá em janeiro, fevereiro, antes do carnaval? Então, eu falo que a decisão você toma com as informações que você tem no momento. Eu acredito que em Campinas, até pelo apoio que a gente tem tido da população, nós temos tomado as medidas corretas no tempo certo. Eu mesmo falei para você que o vermelho aí, o retrocesso, pouco atingiu Campinas, atingiu mais a região. Porque já fazia duas semanas que eu tinha tomado uma atitude, mesmo no laranja, de fazer essa restrição. As igrejas. Existe uma interpretação errônea. As igrejas é o seguinte. Existe um decreto federal, que consideraram as igrejas serviço essencial, e existe no plano São Paulo, uma recomendação para que sejam feitos cultos virtuais. São Paulo, no auge da crise, a capital, a cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas fez um decreto permitindo o funcionamento com as regras sanitárias aplicadas pelo Ministério da Saúde. Foi o que nós fizemos aqui. Essa decisão que você cita da justiça, ela saiu ontem, e o nosso departamento jurídico vai recorrer. Porque houve uma interpretação errada do desembargador. Ele fala que nós só poderíamos abrir igreja na fase amarela. Não é verdade. Isso não consta no plano São Paulo. E eu não sou contra o plano São Paulo, não. Eu acho que foi um pedido até nosso, para o governador. Acho que poderia até ter sido feito antes. O estado de São Paulo é muito grande, ele é praticamente um país, tanto em tamanho quanto em população. E eu acho que precisa ser olhado com esse olhar diferenciado. E também acho que agora, que o interior enfrenta, nós estamos aqui, Campinas, Peracicaba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Aracatuba, todas essas regiões classificadas aí na cor vermelha. Nós precisamos do apoio do governo do estado, o mesmo apoio que foi dado para a capital, para que a gente possa fazer, porque até agora, para você ter uma ideia, Sheila, todas as ações que eu fiz, eu praticamente fiz com recursos municipais. E aí tem um outro problema, que as despesas estão aumentando e as receitas do município caindo muito. Então, eu não só tenho feito isso, como eu tenho, eu estou no segundo mandato, eu tenho procurado orientar alguns amigos a fazer isso. você retroceder, como nós fizemos aqui, não é vergonha, não é você falar que errou, nada disso. Eu acho que é você dizer o seguinte, olha, nesse momento, o mais apropriado para a gente fazer, é isso que nós estamos propondo para a população. Eu acho que é você dialogar com a população. O prefeito, para a gente encerrar, não posso deixar de perguntar, a gente tem aqui na nossa redação, Reni Ravanelli, que é um fã de futebol, e ele diz o seguinte, olha, Guarani e Ponte Preta já estavam treinando, já tinham retomado seus treinos. Com esse retrocesso da cidade, como é que ficam os dois times aí? Eles seguem treinando, são times profissionais, que tem médicos acompanhando, que fazem, os dois times me trouxeram protocolos aqui, protocolos muito severos, muito rigorosos, e eu acho que seria desigual eles não poderem praticar aí esse treino, sendo que eles vão entrar numa competição, não sabemos quando ainda, são muitas as incertezas, se eles não pudessem fazer o condicionamento físico dos seus atletas. Toda a parte de testagem, acompanhamento médico, eu pedi, e os nossos órgãos da vigilância sanitária exigiram, que fossem reforçados. Então, são treinos de condicionamento físico, que continuarão. Prefeito de Campinas, Jonas Donizete, obrigada pela entrevista aqui à Band News FM, até uma próxima, prefeito. Eu é que agradeço, quando eu fui deputado federal, eu sempre era um ouvinte da Band News lá em Brasília. Aqui em Campinas, infelizmente, agora nós não estamos com a Band News, vocês precisam vir para cá. Um abraço. Um abraço. Ah, gente, tem sempre o aplicativo, o site, deixa eu aproveitar para fazer aqui a propaganda, vai lá, baixa o aplicativo, bandideusfm.com.br também, canal do YouTube, tem tudo. Abraço, bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia. bom dia, bom dia, Obrigado.